TV Artilheira E ajudar os companheiros Principalmente os mais jovens nesse jogo Olha A minha polivalência com certeza dentro de campo Sempre foi A gente sempre procura trabalhar pra equipe Fazer o melhor pra equipe Seja qual for a posição Seja qual for o lugar do campo que o treinador quer utilizar Nós estamos sempre preparados pra poder Ajudar Nem que for de gandula A gente sempre quer fazer o melhor pra equipe O clube sempre está vencendo Sempre procurando as histórias dentro da partida Então com certeza pro jogo contra o Bahia A gente vai estar disponível aí Pra poder ajudar da melhor maneira possível Seja dentro de campo, seja jogando 1 minuto 10 minutos, 90 minutos Enfim, o que mais importante é que no final Que o Fortaleza vença Que nós consigamos o objetivo Que esse é o principal Objeto nosso que é mais um ano na Série A Então pra isso a gente sabe que Esse jogo contra o Bahia é uma verdadeira decisão É uma final de Copa do Mundo pra nós E o Derley está sempre preparado Porque o Derley treina muito, trabalha bastante Pra poder sempre estar dentro de campo Ajudando meus companheiros a conquistar as vitórias O Aloysio Lima, da Rádio Assunção Derley, jogo passado você foi utilizado E espera ter oportunidade nesses dois últimos jogos? Olha, como falei O Derley trabalha muito no dia a dia Independente se vai ser utilizado ou não Eu sempre procuro fazer meu trabalho Sei da minha capacidade Sei do meu potencial Pra poder estar ali dentro de campo Ajudando meus companheiros Ajudando a minha equipa A fazer o melhor Que é sempre procurar vencer Então com certeza nessa reta final aí Acho que todos jogadores É importante Todos jogadores que estão no elenco Nesse momento Tem importância muito grande Porque realmente O que vai valer no final É que a gente consiga o objetivo Independente de quem joga Independente de quem faz gol Independente de qualquer Seja a situação O que mais importante é Que todo mundo está bem preparado Pra poder essas decisões A gente fazer o melhor E sair com a vitória O Derley não é diferente Porque com certeza Ele está muito preparado Pra poder ajudar os companheiros Dentro de campo Perfeito Ronald Pinheiro Da Rádio Santana FM Que te engorda O Derley Contra o Bahia Uma decisão O time vai pra cima Do time de Salvador Ou vai aguardar o adversário Pra fazer o gol Contra a tarde Olha Nós sabemos Que esse jogo contra o Bahia Ele vale muito Ele vale o ano Ele vale uma permanência É um jogo mais importante Que o Fortaleza vai ter No ano Então com certeza Todos os cuidados A gente tem que tomar Porque vamos enfrentar Um adversário duro Um adversário difícil Que com certeza Eles não vão vir pra expor tanto Mas acho que dentro da nossa casa Nós temos que impor nosso ritmo Nós temos que impor nossas intensidades Que o Andy sempre pede Que a gente comece a intensidade Do começo até o fim Sempre procurando gol Agora claro Com a inteligência Porque realmente é um jogo decisivo Pra nós Assim também Pro Bahia também Mas por estar jogando Dentro da nossa casa Por estar Dependendo de nós mesmos Eu acho que nós temos que se impor Dentro de campo Se impor no nosso jogo Pra poder vencer o Bahia Mas claro Com cuidado por si Porque realmente É uma decisão E decisão você não pode errar Perfeito Emeraldo Baima Da Rádio Metropolitana Do programa Domingo Tricolor Oderley Você é um dos líderes Desse grupo Você tem uma palavra forte E as suas ações Dentro e fora de campo Trazem uma força Para o grupo O que você pode fazer Ou falar para os seus companheiros Nesse momento decisivo Da competição Em que teremos um jogo Em casa Que vale uma classificação Olha Eu acho que Esse jogo contra o Bahia Realmente é uma decisão Acho que é É um momento De nós jogadores Mais experientes Já passou Para as situações Várias vezes Poder passar O que nós Sabe Para poder Vencer o jogo E saber a importância Saber O tamanho Que essa partida Significa para nós jogadores Para o clube E principalmente Para o torcedor Então acho que Cada jogador Tem que ter essa consciência Que realmente Vale um título Para nós Essa é a verdade Não tem como esconder Não tem como Fugir Então com certeza A gente vai fazer tudo Para poder conquistar esse título A única coisa que eu lamento Não só eu Mas que todo mundo lamento É não contar Com a presença Do nosso torcedor Porque acho que Ano passado Nós tivemos uma experiência Que 60 mil torcedores Naquele último jogo Do Bahia Infelizmente Eles não vão estar Mas eu Da onde que estiver Com certeza Vai passar a energia Deportiva Vai nos empurrar Seja na casa De vocês Seja na rua E que o resultado Seja o mesmo Do ano passado Mas infelizmente A gente lamento Por não ter O nosso torcedor Do nosso lado Nesse jogo Tão importante O jogo mais importante Do ano Que vale Para nós Vale o título Acho que não só Para nós Para o clube Para o torcedor E por isso Nós temos que estar Muito preparados E cada jogador Tem essa consciência Que realmente Vale muito Esse jogo Contra o Bahia E vamos fazer tudo Para poder Consagrar mais um ano Na Série A E com o objetivo Tiver alcançado No sabadão Ivan Bezerra Da Rádio Vendes Mares Delei Você teve Boa participação No segundo tempo Contra o Palmeiras E esse jogo Frente ao Bahia Vai exigir Da sua raça Em campo Está preparado? Sempre Sempre Muito preparado Acho que não só eu Mas como todo jogador Que vai entrar no jogo Tem que estar muito preparado Porque acho que É uma verdadeira decisão E com certeza É um jogo Que vamos ter que jogar Com alma Vamos ter que jogar Com coração mesmo Além de tudo A nossa qualidade técnica Que temos O Anderson está implantando Uma maneira de trabalhar Muito, muito boa E está dando muito resultado Principalmente aqui Dentro da nossa casa E a gente esperamos Mais uma vez Corresponder a altura Para poder Nós consagrar Mais uma vez Na Série A E com o objetivo Alcançado Com certeza O Deleiro está sempre Sempre preparado Mas como eu falei Não só eu Mas todo jogador Que vai jogar uma decisão Dessa Tem que estar muito preparado Tanto mentalmente Como fisicamente Como taticamente Para poder a gente Vencer o Bahia E consagrar Mais um ano Na Série A Com certeza Para finalizar O Anderson Azevedo De futebolês Deleia o fato De Fortaleza Depender só dele Assim como o Bahia Deixa o jogo de sábado Bem aberto Na sua opinião Olha Deixa o jogo Talvez Muito mais difícil Para ambas Para ambas As equipes Agora claro A gente tem um fator Muito positivo Que é Estamos jogando Dentro da nossa casa Claro Sem o torcedor Infelizmente Mas acho que Dentro da nossa casa Os jogos Que nós estamos fazendo Estão sendo Grandes jogos Bons jogos E mais uma vez Mais do que nunca Contra o Bahia Quando uma decisão Nós temos que repetir Esquecer um pouco Do que passou O jogo passado E com certeza Pensar nas coisas boas Que nós fizemos Nos jogos aqui Dentro do Castelão Porque com certeza Vai ser o diferencial Para poder alcançar O nosso objetivo No sábado E para isso Com certeza A gente sabe Que vai ser Um jogo duro Vai ser um jogo aberto Porque o Bahia Também está Na mesma situação Da gente Que só depende Deles também Mas acho que No fator De a gente estar Jogando dentro Da nossa casa A nossa vontade Tem que ser maior A nossa vontade Tem que ser dobrada Para poder alcançar O objetivo Dentro da nossa casa E fazer todo mundo Feliz no final do jogo Obrigado TV Artilheiro E fazer todo mundo